Uma ferramenta online criada hoje vai dar mais agilidade e transparência ao programa Inglês Sem Fronteiras, criado no ano passado para incentivar o aprendizado do idioma entre universitários. Pela nova ferramenta, estudantes vão poder acompanhar pela internet informações sobre a abertura de vagas em cursos de inglês presenciais e à distância oferecidos pelo Ministério da Educação e também fazer inscrições. O novo sistema vai permitir ainda a aplicação de exames e testes de nivelamento de conhecimento da língua inglesa. Para saber mais sobre a ferramenta é só entrar no site do Ciências Sem Fronteiras.